Entrevista no JCTV, o jornalista Paulo Júnior conversa agora com o Tom Carlos Rômulo. Boa noite. Boa noite, Luciana Martins. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos ao sul do Brasil, Diocese de Montenegro, que hoje está em festa, Diocese Gaúcha, porque Tom Carlos Rômulo Gonçalves e Silva está celebrando quatro anos de ordenação episcopal. Tom Carlos Rômulo, prazer tê-lo conosco aqui no JCTV Edição da Noite, Montenegro que fica a cerca de 50 km de Porto Alegre. E qual a realidade atual da Diocese em que o senhor é o titular, quatro anos hoje ordenado? Boa noite, boa noite a todos que acompanham a Rede Vida, é uma alegria. Nossa Diocese é uma Diocese nova, uma Diocese de 12 anos, de caminhada, e temos a alegria de ter Dom Paulo de Conto, que é o primeiro bispo da nossa Diocese, agora bispo emérito, e temos uma Diocese com 30 paróquias, 32 municípios, uma região muito acolhedora, muito alegre. A nossa Diocese é chamada Diocese da Alegria, né? Dom Paulo cunhou esse título e ela é conhecida em todo o Brasil desta forma. Então é uma alegria muito grande celebrar quatro anos de caminhada como bispo aqui desta Diocese. Dom Carlos Rômulo, o senhor foi ordenado na Catedral de Pelotas, o senhor era do clero de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi ordenado por Dom Jacinto Bergman, atual arcebispo de Pelotas, Dom Paulo de Conto, que o senhor citou agora, e Dom Jaime Henrique Quemelo. Dom Jaime Henrique Quemelo, arcebispo emérito de Pelotas, e ele foi, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, presidente da CNBB, uma das figuras mais importantes e destacáveis da CNBB. Como está Dom Jaime Henrique Quemelo, hein, Dom Carlos? Sim, Dom Jaime vai completar 89 anos, está um pouco fragilizado, mas está muito bem no sentido consciente, né, conversando. Tem fragilidades físicas, mas estive visitando ele, e ele conversa bastante, pergunta sobre todos os assuntos, está por dentro de toda a realidade. Dom Carlos Rômulo Gonçalves e Silva Bispo de Montenegro, aqui no JCTV. Como é que está sendo o trabalho e a mensagem de esperança da Diocese de Montenegro, que tem 30 paróquias, 32 cidades, diante dessa situação de pandemia, hein? Nós já passamos vários momentos bem difíceis com relação à pandemia, mas sempre procuramos estar muito próximos aos padres, e os padres sempre muito próximos ao nosso povo. Graças a Deus, mesmo com todas as restrições, sempre procuramos ser um sinal de esperança para fortalecer o nosso povo. No momento, estamos procurando celebrar os sacramentos da Crisma, da primeira Eucaristia, que o ano passado não foi possível celebrar, e estamos também fazendo muitos gestos de caridade, muitas coletas, também Corpus Christi foi um momento oportuno para isto em nossas paróquias, mas também muitas outras iniciativas para partilhar e ajudar o nosso povo nesse momento difícil. A solidariedade é um sinal de esperança também para todo o nosso povo. Muito obrigado. Conversei com o Dom Carlos Rômulo Gonçalves de Silva, e o nosso parabéns ao Dom Carlos Rômulo, que está celebrando quatro anos de ordenação episcopal. Ele é bispo titular de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Dom Carlos Rômulo.